Meio dia e nove, ainda com notícias de Capitólio, agora uma notícia policial, uma notícia que a gente não gosta muito de dar, mas que a gente tem que ressaltar aqui o trabalho da centésima décima companhia. O que aconteceu por lá, João? Pois é, Paulo, a polícia militar entrou em ação na noite desta segunda-feira para atender a um assalto e imposto de gasolina lá na cidade de Capitólio. De acordo com a PM, o suspeito armado ameaçou um frentista e roubou R$ 950,40 do caixa do estabelecimento. Bem, com base em informações preliminares fornecidas pela PM de Capitólio sobre o veículo utilizado, as roupas, os autores e a rota de fuga, a centésima décima companhia iniciou uma operação de cerco, bloqueio e de interceptação nas principais vias de acesso à cidade daqui de Piuí. Em instantes após o roubo, o veículo foi abordado por uma via vicinal conhecida como tapiocano. Os suspeitos tentaram fugir a pé pelo matagal, à beira da estrada, mas eles foram capturados e presos. Muito bem, então está aí para benizar a ação rápida da PM, principalmente aqui da centésima décima companhia. A gente sabe que é uma companhia que age com bastante agilidade perante as situações, a criminalidade que acontece, obtendo mais um êxito, são mais criminosos fora de circulação.